Olá pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui ao vivo, aqui de casa, para todas as casas que receberem essa mensagem, que quiserem compartilhar conosco esse momento. Eu peço desde já que vocês compartilhem esse link, esse vídeo, para que outras pessoas possam ter acesso também. Eu acredito que todas as mensagens que vêm do Evangelho de Jesus, que vêm da doutrina espírita, têm como objetivo nos esclarecer, nos encorajar, fazer-nos bem de qualquer modo. Hoje, como toda quarta-feira, a primeira quarta-feira do mês, eu tenho a alegria e a honra de fazer uma palestra pelo Centro Espírita Chico Xavier, em Bauru. Hoje, como já disse, aqui da minha casa, devido à pandemia, os cuidados necessários que estamos tomando, mas logo mais, se Deus quiser, todos vacinados, todos protegidos, vamos poder estar junto presencialmente, em todas as casas espíritas, em outros centros religiosos, nas igrejas, nos templos, tá bom? Porque a religião é uma parte tão importante de nós. Vamos fazer, como é costume da casa espírita, uma prece. Eu vou falando por aqui, vocês vibrem comigo por aí, para que juntos sintonizemos a mesma frequência, pedindo proteção a Jesus, autorização a Ele para esse trabalho, que é de boa intenção, do fundo do coração, mas com os seus prepostos, os nossos anjos da guarda, os espíritos amigos que vão ficar conosco, fica tudo sempre muito melhor, tá bom? Então, pense na imagem de Jesus, tenha aquele semblante compassivo, de um homem amoroso, sábio, que nos quer bem, e ofereça-se a receber a sua intuição. Que eu possa também estar intuído, de falar coisas importantes na nossa palestra, que toquem a cada um de vocês, no momento correto, e peço a Jesus, dizendo assim, nosso Mestre, amado Mestre Jesus, superior, irmão, que tanto nos ensina, que tanto nos ama, que tanto nos encoraja. Senhor, quero pedir, Senhor, sua autorização, para fazer esta palestra, agradecendo todos os meios de comunicação, esses veículos que chegam até cada um em suas casas, que eu possa transmitir uma mensagem correta, verdadeira, justa. Perdoe-me, Senhor, se por acaso a minha ignorância e estupidez cometer algum erro da verdade, da justiça, se eu machucar algum coração, que seja sem intenção, Senhor, mas que eu esteja inspirado e me policiando a cada momento, para não levar nada que machuque, nada que fira. Que possa ser um chacoalhão nas pessoas, como a mim mesmo, mas que seja um chacoalhão amoroso, que visa a mudança, que visa o progresso. Então, espíritos amigos, anjos da guarda, fiquem comigo, nos ajudando, cada um de nós a ser assistido, recebendo a mensagem, recebendo a informação que vai nos fazer tão bem. Obrigado, Pai, Deus, Criador de todos nós, de todas as coisas. Nos abençoe, Pai, para que possamos melhorar nesta encarnação, em todos os momentos, em cada dia. Muito obrigado, espíritos amigos, e eu agradeço sempre do fundo do meu coração, que assim seja. Muito bem, pessoal, muito bom mesmo estar aqui com vocês. Um abração ao Sr. João Previdelo, ao Torinho Vendramini, ao Ivair, pessoas maravilhosas, trabalhadores dessa casa, a Lúcia, todos, todos, viu? A Lígia, que a gente possa estar logo junto, pessoal. Eu falo todas as paletas que venho fazer ao vivo aqui, da minha casa, é a mesma coisa, a mesma ladainha, mas que seja a minha intenção expressada para vocês, de estar junto. Eu gosto tanto do abraço, da conversa, do carinho recebido e doado nesse momento, tá bem? Então, vamos lá. Nós vamos ficar aqui perto de uma hora, cinquenta minutos, e eu peço a concentração de vocês, que vocês colaborem comigo nessa palestra, que vocês desejem o melhor que vocês possam para que eu faça um trabalho preparado, com carinho, para a nossa aula de hoje, tá bom? Pessoal, fazendo um curso, que não era um curso de espiritismo, ouvi do meu instrutor, do meu professor, uma informação que era para mim tão forte, que foi tão importante, sabe aquela informação que grava na tua mente, você nem consegue depois escutar direito o que ele falou minutos depois, tão focado que você ficou, e não era em si exatamente no que ele tinha dito, mas na consequência que aquilo traria para nós, para cada decisão, cada escolha que vamos tomar durante a nossa vida. Ele falando rapidamente sobre as boas decisões, sobre as melhores escolhas, ele disse que numa pesquisa, eu acredito, não vi essa pesquisa ainda, mas acredito ser verdade, ele disse que nós temos cerca de trezentos pensamentos diários. Trezentos pensamentos? Não, trezentos pensamentos que fazem escolhas diárias. Nós temos mais de setenta mil pensamentos, aproximado disso, mas trezentos são direcionados a fazer escolhas. E no título dessa palestra, eu coloquei a frase de uma música que eu gosto, do Chorão, já desencarnado, do Charlie Brown Jr., que é a cada escolha uma renúncia. Então vamos fazer um cálculo rápido aqui. Se a cada escolha que tomamos nós temos uma renúncia, abrimos mão de uma outra coisa, então nós temos trezentas renúncias em média por dia. E essas escolhas, pessoal, vai desde uma escolha bem simples, como que roupa eu vou colocar, se eu me agasalho mais ou menos, que cor de tênis eu vou sair, que meia eu vou usar, como qual café da manhã eu vou tomar, o que eu vou fazer agora, até escolhas mais profundas, nós temos que tomar decisões. Escolhendo, portanto, uma coisa, segundo o Chorão, abrimos mão de outras. Mas, na verdade, eu acho que foi mais pela letra da música, para caber na linha melódica, que ele fala, a cada escolha uma renúncia, isto é a vida. Quando, na verdade, seria a cada escolha infinitas renúncias. Porque se nós colocamos um par de sapatos, renunciemos a todos os outros, que temos e que não temos. Se eu escolho, por exemplo, que curso eu vou fazer para a minha profissão, que escolha eu vou ter em relação ao matrimônio, se devo me casar ou não, se eu... Todas as escolhas tão profundas e fundamentais geram inúmeras renúncias que somos obrigados a fazer. E isto, sendo lei de Deus, lei de liberdade, nos movimenta e nos move, nos mostra, que vamos ser obrigados a escolher, sendo lei de Deus, e, portanto, obrigados a não escolher. Para o ponto de vista do que fica para trás, me chama a atenção também uma frase do Humberto Gessinger, e eu adoro o Humberto Gessinger, aquele músico do Engenheiros do Havaí, que ele fala, sempre em frente foi o conselho que ela me deu. Ele não fala quem é ela, mas ele diz, uma pessoa, uma mulher, deu esse conselho para ele, sempre em frente, ou seja, vai em frente, faz suas escolhas, segue o seu caminho, não desista, sempre em frente foi o conselho que ela me deu. Aí ele continua, sem me avisar o que iria ficar para trás. Ele também quer dizer isso, então eu vou em frente, tá, eu sigo meu caminho, eu escolhi esse caminho, eu abri mão de outro, eu vou em frente, eu prefiro continuar nesse pensamento, nessa filosofia, nessa religião, eu abri mão de outras. Escolher uma religião, por exemplo, é abrir mão de outras. Não se pode ter duas religiões, ou pode, mas não é possível acompanhar, ir numa igreja, ir em outra, fazer tudo aquilo que nós queremos fazer, porque estamos presos a um corpo físico, nós temos um tempo. Então, se eu escolho ir num cinema, assistir um filme, eu preciso abrir mão dos outros que estão em cartaz, pelo menos naquele momento, naquela hora. Então, coloquemos isso em nós, vamos aceitar este fato, somos obrigados a escolher, não tem como não escolher, mas somos obrigados também a renunciar, a abrir mão. E a renúncia é uma palavra muito bem colocada, muito interessante, por quê? Porque a renúncia é quando você tem direito, você pode escolher, era a sua vez, era possível, só que você, obrigatoriamente, ou por escolha, abriu mão daquela situação. Por exemplo, eu vou numa pizzaria, e eu quero pedir uma pizza que eu gosto muito, é a pizza de quatro queijos, porque eu não preciso pedir para tirar a cebola, porque não vem cebola em quatro queijos. É óbvio que não vai, deve vir, né? Mas então, eu chego lá, e escolho uma pizza de quatro queijos, mas eu abri mão, da calabresa, da portuguesa, da margarita, da mussarela, por quê? Porque eu fui obrigado a escolher uma. Então, na escolha de um filme para assistir, de um livro para ler, na escolha de uma religião, tudo bem, aparentemente, não acredito em religião, ela entrou aqui no meu pensamento e não era bem hora de ela entrar. Mas na pizza, na roupa, no filme, no livro, não é tão comprometedor assim, abrir mão, porque eu tenho oportunidade no dia seguinte, em um outro momento. Mas quando eu escolho algo como uma mulher para me casar, um homem, quando eu escolho a minha religião, quando eu escolho ter ou não ter filhos, são decisões irreversíveis. Um filho, por exemplo, eu não posso mais não tê-lo, e nem quero não tê-lo, mas eu digo, será que foi a hora certa? Será que foi o momento correto? Portanto, meus irmãos, é muito importante nós entendermos a importância desta lei, a lei de liberdade, que nos dá e nos obriga a condição de escolher e de, portanto, renunciar e assumir todas as consequências que aquilo vai trazer. Cada escolha, infinitas, são as renúncias obrigatoriamente ligadas à escolha e obrigatoriamente ligadas a uma lei, a lei de Deus. Nós, sendo seres humanos, já podemos escolher com o uso do raciocínio, da razão. Os animais não usam tanto isto. E olha só, quando eu digo aqui que os animais não usam raciocínio para escolher, muitas pessoas que amam os animais assim como eu, colocam, ah, mas o meu... Sim, eu não estou contra os animais. Não, pessoal, só estou dizendo que o ser humano, comparado a um animal, tem diferença neste quesito. O animal escolhe movido pelo instinto, o ser humano escolhe movido também pelo instinto, mas muito também pela sua razão, pela sua ponderação, pela sua liberdade de optar entre uma coisa ou outra. Mas olha só o que Allan Kardec diz tratando-se da lei da liberdade sobre isto. Atingindo o patamar evolutivo que permite ao espírito, ele põe espírito com E maiúsculo, integrar-se ao corpo humano, conquista ele a faculdade do livre-arbítrio. Tem mais frases aqui, mas vamos parar um pouquinho já. Então, assim que o espírito humano, no caso, com E maiúsculo, e na verdade, o espírito não é humano, o espírito é o espírito, ele estagia momentaneamente em corpos humanos, mas ele vai estagiar e já estagiou em outro tipo de corpos. mas ele diz que quando o espírito com E maiúsculo encarna já em corpos humanos, ele passa a ter o livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é só porque Deus dá a ele a condição dele decidir, é que ele está se libertando do instinto, porque quem tem instinto não tem livre-arbítrio. O instinto que escolhe pela pessoa, pelo espírito, com E minúsculo, no caso, mas esse livre-arbítrio vai aparecendo e vai surgindo conforme vamos evoluindo com o tempo, tá bom? Então, ó, atingido o patamar evolutivo, foi subindo, foi subindo, foi subindo na escala e chegou ao patamar evolutivo de encarnar em corpos humanos. Ganha ele, então, a conquista da faculdade do livre-arbítrio, ou seja, passa a ter a liberdade de escolher. Liberdade, olha que frase profunda, então a gente tem que ficar parando para analisar. Quem escolhe por instinto não tem liberdade de escolha. Quem escolhe sem usar o instinto tem a liberdade de escolha. Se você age instintivamente, você nem passou pelo raciocínio, você não usou o livre-arbítrio que já tem, você foi conduzido pelo instinto, como são os animais, então você não está contando com o teu livre-arbítrio que já tem. E você não tem liberdade, você está escravizado, você está preso a alguém que escolhe por você, no caso, o instinto, tá bom? Então, passa a ter a liberdade de escolher, por isso, lei de liberdade. E torna-se, a partir de então, o construtor do seu próprio destino. É verdade, a partir das nossas escolhas, portanto, nós vamos construir o nosso destino. muitas vezes, pessoal, nós fazemos um planejamento reencarnatório e quando nascemos, todas as forças, as influências, as orientações espirituais são movidas para que se cumpra o nosso planejamento, para o nosso benefício. Mas eu tenho a liberdade de alterar esse planejamento, tanto que muitas pessoas reencarnam depois de um bom tempo de curso no mundo espiritual e não seguem ou não conseguem seguir o planejamento que ele traçou. Eles falham, mas eles então falharam por quê? Porque agiram por liberdade e escolheram mal. Não é pelo instinto. Um animal, por exemplo, como um cupim, que vive lá no cupinzeiro, ele quase certo que não vai ter fracasso na sua encarnação. Por quê? Ele não escolheu nada. Ele está movido pelo instinto e você percebe que no cupinzeiro tem um rei, uma rainha, um chefe ali e todos os proletários que são os operários do cupim, do cupinzeiro. Eles então vão seguir a regra instintiva, o caminho da formiga, aquele caminho químico, aquela situação que a gente vê a formiguinha todas traçando um caminho e outras vêm logo depois e fazem a mesma curvatura. Mas muitas vezes, pessoal, eu não sei se vocês lembram do filme Formiguinha Z, ou vida de inseto, acho que era vida de inseto, que tem um caminho das formigas, uma folha se desprende da árvore e vem planando, vem planando e cai bem no caminho, bem onde elas passariam aqui. E o transtorno que é para elas ter que dar a volta nessa folha. Então, chega lá, a primeira da fila que caiu a folha, ela fica apavorada, ai meu Deus, caiu uma folha aqui, o que eu faço? E agora? E agora? Chame então os removedores de folhas. Aí vem lá os operários responsáveis por remover a folha. Só que a folha era muito grande, não tem como remover agora, ela vai atrasar há muito tempo. E ele toma a decisão, vamos dar a volta na folha. Ah, pelo amor de Deus, não acredito, tem que dar a volta na folha. Pessoal, muitas vezes, proporcionalmente a nós, era só dar a volta na folha. Era só confiar que você, mediante aquele imprevisto, vai precisar tomar uma decisão que não era prevista, mas que você consegue, você consegue dar a volta na folha. Não poderia cair uma folha sem o conhecimento de Deus, portanto, sem sua autorização. E se cai uma folha no seu caminho, dá a volta nela, tomando as melhores decisões. E como faço isso? Ué, pede orientação ao médico, pede orientação aos pais, pede orientação a Jesus, pede orientação nos livros, tenha o tempo ideal, gaste o seu tempo para tomar a melhor decisão. Quando você toma uma decisão de supetão, às vezes, é uma decisão tão importante que não devia ter tomado sobre o medo, o ódio, a desconfiança, a raiva. Isso, geralmente, faz termos escolhas erradas. Mesmo que se eu parasse, conversasse e pedisse para a pessoa, ela conseguiria pensar que o caminho melhor era esse, mas ela não conseguiu uma ouvida pelo impulso instintivo, pelo ódio no coração. E se isso está acontecendo com você, calma, dê o tempo ao tempo, você vai conseguir tomar uma melhor decisão. Com a cabeça fresca, pensamos melhor e é importante que façamos isso, ok? Então, ele vai dizer, o livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. Nesse texto de Allan Kardec, quando ele se refere a lei de liberdade, então ele disse para nós algo muito importante, que nós, ao evoluirmos, vamos ganhando mais e mais condições de ter liberdade de escolher. Mas está no nosso querer, está no seu querer, diz Jesus, quando ele encontra com Públios Lentos, está no teu querer seguir-me agora ou esperar alguns milênios. Se a folha caiu no seu caminho e está te apavorando e não era o que você tinha planejado e você fez de tudo, você usou todas as tuas forças para que fosse por aquele caminho, mas uma bendita folha caiu no caminho, metaforicamente falando, não dá para tirá-la do caminho? Dá a volta nela. Faça como a vida de inseto, que proporcionamente somos todos nós, comparados a gigantes espirituais, dá a volta no caminho, porque eles também precisaram dar a volta na folha. No momento certo, todos os espíritos que hoje são tão iluminados, foram tão pouco iluminados como nós. Se não fosse assim, a lei de Deus seria injusta e ele não dá privilégios a ninguém. Então, dê a volta na folha, se não puder removê-la. E às vezes, essa volta é o que vai te mostrar a possibilidade de pensar melhor, de entender aquela situação e de que daqui um pouco mais, seguido pelo caminho, quando você olhar para trás e ver a folhinha lá parada no caminho de outras pessoas, você vai ver que não era tão problemático assim, não foi tão difícil. É que nós não queremos sair da zona de conforto. Vocês estão percebendo que eu estou com uma jaqueta que parece que está caindo neve aqui em Bauru. Mas o que eu posso fazer? Eu estou sentindo frio, então eu vou me agasalhar. Eu vou me adaptar a essa condição, porque eu não consigo mudar o tempo. Não tem como. Eu posso me agasalhar o máximo que dá, mas o clima está frio, eu vou curtir o frio. Mas eu não devo reclamar, porque o frio me mostra muita coisa. me ensina que é mais fácil pegar um resfriado, ficar em um ambiente fechado e contrair uma gripe, e ainda mais nessa altura do campeonato, o Covid. Tudo isso mostra para nós que mudanças de caminho, mudanças de escolhas, de rumo, levarão a nós a melhores decisões, a filhos mais inteligentes, e todas as folhas que precisarem cair no seu caminho vão cair. No mundo tereis aflições de Jesus, mas devemos ter bom ânimo, ele nos orienta a essa ideia maravilhosa. Todos nós precisamos encarar as folhas que caem no nosso caminho como uma oportunidade de tomar decisões diferentes das primeiras, dando toda a importância para cada decisão, porque a cada escolha uma renúncia, isto é a vida. Ou melhor, a cada escolha infinitas renúncias, isto é a lei de liberdade, o qual nós já estamos participando, porque todo mundo aqui que está me ouvindo e tem a ver se compreendendo, são espíritos já encarnados em corpos humanos. Eu sei que deve ter, muitas pessoas falam, ah, que o meu cachorro conhece a sua voz, eu escuto tantas palestras que o meu cachorrinho fica aqui do meu lado e ele está entendendo a palestra. Eu acredito que ele recebe, sim, o benefício, a boa intenção, principalmente sua, de estar ali feliz, irradiando uma energia positiva para mim que estou fazendo a palestra, mas ele não entende como você, ele não consegue discernir as palavras como você e as escolhas dele continuarão sendo instintivas. Por quê? Porque Deus não o colocou, aquele princípio inteligente, em corpos humanos e não estando em corpos humanos ele não tem um livre-arbítrio, tá bom? Vamos entender e vamos assumir a nossa responsabilidade. Estamos encarnados em corpos humanos, porque imagina que não tem nenhum tubarão me assistindo, nenhum leão, por mais bravo que você seja, nenhum gato, nenhum cachorro, nenhum tamanduá, nenhum chimpanzé, nenhum macaco, nenhum, todos nós somos seres humanos e estamos aptos a escolher melhor. E que bom, quando uma folha cai no nosso caminho e nós somos obrigados a contornar essa folha e fazer melhores decisões, tá bom? Olha só que bacana, pessoal, uma pergunta que Allan Kardec fez, que está no livro dos espíritos, na questão, terceira parte do livro dos espíritos, 843, quando ele fala, se temos realmente liberdade, ele faz uma comparação aqui com a máquina que é muito legal, muito boa de ouvir. Olha que legal, o homem tem sempre o livre-arbítrio? Entendam então que Allan Kardec já concorda que o homem tem o livre-arbítrio, mas ele quer saber se ele tem sempre o livre-arbítrio. A resposta, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. O que é uma máquina? Eu vou usar o mesmo exemplo que eu gosto sempre de usar. O micro-ondas é uma máquina. A máquina de lavar roupas é uma máquina. Nós não somos uma máquina. Se eu coloco uma roupa encardida na máquina de lavar roupa e ela está programada lá para lavar durante tanto tempo, uma lavagem rápida ou lavar roupa encardida, ela não vai perceber se a roupa está ou não está pronta para já ser repassada. Ela vai atuar no mesmo tempo que ela atuou pela programação, porque ela é uma máquina. Se você pôr uma roupa que não estava tão encardida, mas colocar a máquina no modo tirar encardido e ela vai gastar o máximo de tempo, por exemplo, que essa máquina nessa programação vai gastar, por mais que a roupa já esteja limpinha, ela vai continuar trabalhando e batendo e fazendo o mesmo processo para aquela roupa ficar como ela já estava antes de chegar no final do processo. Ou o contrário, se eu ponho uma roupa que estava muito suja, muito encardida, numa máquina que não tinha tempo suficiente para limpar, eu coloquei em uma lavagem rápida, mesmo a roupa ainda estando suja, ela vai parar de funcionar e vai dar como pronta. Nós não somos assim, pode perceber. Por que não somos assim? Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer uma pipoca de micro-ondas, ou uma pipoca de panela mesmo, mas a pipoca de micro-ondas é melhor porque eu posso programar o micro-ondas e eu programo lá que ele vai aquecer por 3 minutos, não vi na embalagem que era 2 minutos só que dizia e quando deu 2 minutos a pipoca estava toda estourada, estava toda boa, toda prontinha, só que tinha 1 minuto ainda na programação, mesmo que comece a cheirar queimado, que a pipoca comece a ficar toda escura, toda queimada, ela não para de funcionar, o micro-ondas não desliga, por que? Porque ele é uma máquina, ele não tem liberdade de agir, ele não tem liberdade de ir para pensar, ele obedece a minha programação e o contrário do mesmo modo, se a pipoca ainda não estourou, se eu programei em uma potência baixa, deu os 2 minutos e tinha ainda metade dos grãos a estourarem, ela desliga, ela não consegue, dá para perceber como eles são claros na resposta? Então o que eles falaram? O homem tem a liberdade de pensar, tendo a liberdade de pensar, ele decide, acho que a pipoca já está boa, mesmo faltando algum tempo ainda? Oi? É, desligou a câmera mesmo aqui, tá? Ó pessoal, desligou a câmera, acho que vocês estão me ouvindo ainda, tá? Mas a câmera aqui parou de funcionar. Mas vamos fazer podcast aqui, vamos ficar no áudio, tá? A gente já está tentando religar aqui. Não é o computador de vocês não, é aqui em casa que desligou a câmera. Então olha isso, ele disse isso, né? Oba, voltou. Tá bom? Beleza pessoal? Ah, vamos em frente, que legal. Já voltou aqui. Só a imagem começar a mensagem normal. Beleza, Vanessa, Vanessa já avisou aqui. Então vamos lá, vamos em frente que isso não foi nada. Olha só que legal, a câmera, ela pode ter recebido, isso tudo estava combinado, pessoal, você desliga de câmera aqui, não, mentira, não estava combinado não. Mas vai que os espíritos superiores quiseram dar esse exemplo. Vamos pegar o exemplo deles. A câmera recebeu uma ordem, desligar, alguma coisa no computador fez. O computador não quer saber se a palestra está rolando ainda, ele desliga. Uma coisa que legal que me ocorreu aqui, que pode até ter sido um sinal. Muitas vezes, isso aconteceu comigo, eu tinha um HD externo, onde tinha tantas fotografias que eu só tinha naquele HD, e um dia ele estava conectado no meu computador, eu quis formatar o pendrive, não era para formatar o HD, de um tera, mas eu fui formatar aí eu errei, apertei e formatou o HD. Ele apagou sem dó todas as informações que tinha lá. Nossa, que tristeza, que saudade. Agora, quando eu falo assim para uma pessoa, pode deletar essa foto? Falar, deletar essa foto? Deixa eu só ir em outro lugar. Por quê? Porque você tem a liberdade de pensar. É bacana perceber isso acontecendo na nossa vida, tá bom? Então, muitas vezes, você percebe que as máquinas, elas não têm liberdade de pensar, não têm liberdade de agir, e nós não somos assim. Portanto, temos livre-arbítrio. Os animais, com todo o amor e respeito aos animais, eles funcionariam semelhante a máquinas. Por quê? Porque é uma força superior ao desejo, à vontade deles, que é o instinto que os faz comer na hora que está com fome, reproduzir na hora que a garrada dela entra no cio. O meu cachorro, por exemplo, Gandalf, me amava. Pensa num cachorro que gosta de ser do tono. Gandalf, o branco, em relação a mim. Só que, ele nunca me esperou para jantar. E eu ficava muito chateado com ele. Por quê? Porque eu, poxa vida, quero uma companhia para jantar. A esposa, o esposo, os filhos não fazem isso, mesmo com fome. Fala, papai já está chegando de viagem, vamos esperar um pouquinho que a gente come junto. Eles combatem o instinto. E o Gandalf não combatia, não se esforçava, mas demonstrava um amor por mim tão grande, tão superior, às vezes, de outras pessoas. Tão sincero. Era muito engraçado uma vez, pessoal, só uma partezinha aqui. Nós vamos ter, acho que temos tempo, né? Que deu 25 minutos. Ah, vai dar. Ele, eu não queria que ele ficasse com acesso a algumas visitas que vinham para casa, porque tinha muito medo. Então, o Vilei ficava trancado no quartinho do fundo, não no portãozinho que eu tenho aqui no fundo, quem veio aqui em casa sabe como é. É um baita de um espaço para ele, mas ele queria vir para cá. E o danadinho aprendeu a abrir o portão. Ele colocava o focinho assim por baixo e ele conseguia forçar e ele destrancava e ele vinha. O mais engraçado é que ele, às vezes, chegava a visita, eu prendia ele lá no fundo e eu percebia a luta dele para abrir, para abrir, para abrir, e ele me viu trancando. Só que assim que ele conseguia destravar o portão, ele vinha correndo e ele chegava para mim feliz e abanando o rabo dando a impressão que ele me falava assim nossa, quase que eu fico preso lá fora, ainda bem que eu consegui, nossa, agora estou aqui com vocês. A pureza, a bondade, era tão bacana de ver. Nem dava vontade de dar uma bronca nele. Não, não pode ficar aqui agora, meninão. Aí, às vezes, a visita nem ligava porque ele era um amor de cachorro, um amor de pessoa. Então, essa diferença é tão óbvia, tão babaca, parece que ficava falando desse assunto, mas que a gente não cai a ficha, a gente não assume a posição de ser humano e de não de máquina, tá bom? E Deus, portanto, não nos fez programados como nós fazemos as máquinas programadas. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, nós somos filhos de Deus que erram e errar não é tão problema se o erro não foi com hora marcada. Pessoal, eu sempre falo isso às vezes nas cerimônias que faço, de casamento, e gosto muito dessa cerimônia. se alguém quiser casar aí, eu faria com o maior carinho. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Essa situação de um ser humano estar convivendo com o outro, vai acontecer erros, mas o erro pode ser perdoado se ele não foi marcado hora para errar. Então, eu falo para o noivo, para a noiva, assim, pessoal, errar é humano, é uma característica, mas errar com hora marcada é de humano mal, é de humano mal intencionado. Se você comprou um presente para a sua esposa ou para o seu esposo ou fez uma surpresa que não agradou, se você fez um tipo de brincadeira, se você, e ela ficou magoada, não tem problema. As desculpas serão sinceras porque foi sincera a intenção. Mas se você marcou hora para tomar uma atitude sabendo que ia machucar o coração, sabendo que você não podia contar para ela, sabendo que não podia ser filmado e colocado no YouTube, aí estava errado. Então, decisões tomadas para o mal com hora marcada, essa é grave, essa não é legal, tá bom? Essa é o tipo de um pedido de desculpa que, assim, eu acho que até dá a boca para fora que você está pedindo, porque você premeditou, você programou para errar desse jeito, tá bom? Então, é muito importante entendermos isso. Olha que bacana essa questão seguinte, é 844. Então, só um detalhe, tudo aquilo que você estiver em dúvida do que você faz ou o que você não faz, mas em dúvida de coração, pergunta para as pessoas. Se você não puder perguntar, é porque você está com vergonha e não deve fazer. Se você vai fazer alguma coisa que você fala, pode contar para o meu pai, não tem problema, pode contar para a minha mãe, pode contar para a minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos, pode pôr no YouTube esse vídeo, se você quiser fazer, não tem problema. Mas se você não puder fazer isso, cuidado, tá bom? Você deve estar querendo errar com hora marcada, aí não é legal. Então, olha só que bacana, o homem desfruta de seu livre-arbítrio desde o seu nascimento? Pergunta boa. Será que quando o Henrique nasceu, o meu filho, eu dou exemplo dele porque eu tive muito acesso a ele, ele tinha livre-arbítrio? Não tinha. Ele não tinha o mesmo livre-arbítrio que ele já está tendo hoje, de decidir o que ele quer comer, que roupa ele quer colocar, se ele está com frio, se ele quer colocar uma bermuda. E o Henrique com frio é a mesma coisa que um pinguim com frio, eu acho. Pinguim não sente frio, cara. E o Henrique não sente frio, meu. Impressionante, como é que consegue nesse frio que está aqui nem querer usar roupa? Eu falei, foi reencarnação de índio que andava nu ou reencarnação de frequentador de praia de nudismo, porque só fica sem roupa, mas tudo bem. É o meu amado Henrique. Então, aqui, o homem desfruta do seu livre-arbítrio desde o princípio. Eu já falei e falo para vocês, quando vocês forem ler o livro dos Espíritos, Leia uma pergunta, tenta você dar a resposta. Vale só o sim ou não? como vocês sabem, pela razão, pelo bom senso, pela lógica. Então, não é o mesmo livre-arbítrio. Ele vai falar, a liberdade de agir, a, de existir, a com H, a, a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Vontade é a manifestação em ações. não é o mesmo que desejo. O desejo é só o íntimo e a vontade pode até ser compatível com o desejo, mas é a ação feita para alguma coisa. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade. Ela não é nula porque já está encarnada em corpos humanos, mas é quase nula. Ele não tem a mesma liberdade que tem um homem adulto, uma mulher adulta. e que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. O Henrique, então, portanto, ele não tem decidido agora em que banco que ele vai investir algum dinheiro que ele tenha. Não, ele está muito pequeno. ele não vai pensar agora, ou pelo menos não manifestou ainda atração sexual por homem ou por mulher. Ele não falou nada, eu fico quieto, ele não manifestou nada. Quando chegar a hora, conforme as faculdades ele vão exigindo, ele se manifesta. Ah, mas e as crianças que já se manifestaram? Bom, vamos ajudá-las como for possível. Tá bom? Então, conforme as faculdades vão surgindo, vão aparecendo no ser humano e aparecem diferentemente em cada época. tem criança que com um ano de idade está começando a falar as primeiras palavras, o Henrique demorou para falar. Tem outras crianças que demoram quase uns três anos para falar e quando começam a falar falam as frases já inteiras, tudo prontinho. Varia, deixa que varie. Analisando os dentes, por exemplo, de um ser humano, eu falo, em média, o dente vai começar a trocar com cinco anos e meio, os de baixo, incisivos e inferiores. Mas pode ser com seis anos e meio, tem gente que troca o dente com sete anos ou começa a trocar. O que vai fazer? Nós somos diferentes porque nós não somos máquinas programadas. Nós somos regidos por muita coisa que a gente nem sabe, tá bom? Mas isso é muito bacana e muito importante de entender. A nossa liberdade vai haver desde que haja vontade de fazê-lo. A partir do momento que você começar a ter vontade de decidir a roupa que você vai colocar, que você vai ter vontade de decidir sobre se se apaixona ou se apaixonou envolvimento sexual, a partir do momento que você passa a ter vontade, portanto, a manifestação em ações dos seus desejos, você vai trabalhando e você vai desenvolvendo isso. Isso varia. Mas, quando muito pequeno, quase nula é. Porque vocês sabem, é você que vai pôr a criança no peito para mamar. inclusive teve o Arthur que nasceu filho da Adreia e do Anderson e inclusive fiz a cerimônia de casamento desses dois. E agora pude ver a chegada do Arthur. Um beijão, meus amados. Mas o Arthur, por exemplo, está muito pequenininho. Ele não vai decidir se ele está com calor ou com frio. É a mãe dele que vai ter que colocar roupinha nele. É a mãe dele que vai dar o mamar para ele. É a mãe dele que o médico vai decidir que hora que vai começar a dar uma comidinha mais pastosa. Ele não consegue. Mas ele vai decidir isso para frente. Vai, mas não agora. Então a resposta é observável, é correta para a gente ver. Mas olha que coisa profunda que vai começando a ficar agora. Leão Deni, um discípulo de Allan Kardec, num livro que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz assim para a gente, ele vai falar da questão da liberdade. A lei de liberdade não é só liberdade para escolher. É a lei de liberdade como um ser já livre. Jesus tem liberdade total em suas ações e pensamentos. Por quê? Porque ele atingiu o nível máximo que nós temos conhecimento. Ele não tem barreira mais. Por quê? Porque ele já não quer o que não pode querer. Ele só quer o que pode querer. Por isso que ele falava eu e o Pai somos um. Eu comungo da vontade do meu Pai. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. E não é assim, a minha vontade... Não, não. Isso sou eu que falo. Que falo o que quero fazer quando não quero. Porque o meu desejo não é compatível muitas vezes à minha vontade. Mas a vontade de Jesus é a mesma da vontade de Deus. Eles são um só nesse sentido. É um ser perfeito relativamente. Perfeito absoluto, só Deus. Então, olha o que ele vai dizer sobre essa liberdade profunda do ser humano poder decidir a própria vida, o próprio destino. Para sermos livres é necessário querer ser livre. Nossa, cara. Como esses caras dão pauladas nas primeiras frases. Eu perguntaria a você. Você está reclamando que a tua vida está difícil, que muita coisa acontece e que você não... e você está presa. Eu te pergunto, você quer ser livre mesmo? E liberdade de que sentido? Liberdade de não precisar mais encarnar na Terra. Liberdade para livrar da reencarnação. Essa força maravilhosa necessária como escola. Mas que dureza, meu, está aqui. Vamos relembrar Jesus de novo. No mundo tereis aflições. Às vezes eu estou meio chateado. Hoje mesmo brinquei com a Jandira, uma funcionária do meu pai, ela falou, Jandira, tem dia que você está meio triste, meio chateada, meio sem saber nem porquê e fica lá meio lamentosa da vida. Tem sim, até choro, ela falou. Parece que mulher tem mais isso do que homem. As mulheres são mais sensíveis. Ela falou, tem sim. Ela falou, que bom, Jandira, obrigado. Por quê? Porque eu queria muito ouvir que alguém também tem isso. Porque eu também tenho. Às vezes me bate uma depressãozinha. Eu não posso chamar de depressão, respeitando as pessoas que estão com depressão. transtorno depressivo maior. E bate uma tristeza, uma melancolia que eu não sei de onde vem. E fico feliz de saber que você também está assim, Jandira. Então, estamos juntos aqui no Prova de Expiação seguindo o que Jesus falou. No mundo, tereis aflições. O que vai fazer? Estamos encarnados, vamos ter aflição. Mas façam como eu. Tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Vencer o mundo, então, segundo Jesus, é não desanimar, pessoal. É não se entregar. Não é aquela coisa assim, nossa, estou muito triste, aconteceu a morte de um filho, Deus me livre. Aconteceu uma doença, uma notícia. Puxa, torra. Claro, o não se entregar, que eu falo, não é ir deitar mais cedo hoje, pedir a companhia de alguém, marcar uma hora num psicólogo, num psiquiatra. Não, pelo contrário, isso é encarar a vida. O problema é se entregar e não querer mais ir trabalhar, e não querer mais ver as pessoas, e não querer mais conversar com ninguém, e não querer mais viver aqui na Terra. Tenham um bom ânimo. Vencer a vida é não desistir. Tem uma frase do Rock Balboa, o Rock Balboa eu gosto, eu gostava muito do Stallone, né? O Rock Balboa falou assim, não importa quantas vezes você cai, olha só que filosofia, cara, filosofia é o Rock Balboa, mas sim quantas vezes você se levanta e continua seguindo. É isso que a gente tem que entender, que nós temos essa escolha, essa liberdade, e que não teria valor se fosse o instinto que fizesse isso comigo. Se o instinto faz um cachorro sair correndo, um cachorro ficar com fome no portão de uma cadela que está no cio, eu falo, olha que bravura que ele tem. É, é o instinto, tira o instinto dele para você ver o que ele faz, ele vai embora. O seu instinto, ele tem que ser deixado para trás, e a sua razão dominar, para você mostrar o instinto que eu tenho, a razão que eu tenho movimentam para a mesma direção, mas se por acaso o instinto for contrário, a razão que vai valer, porque o meu discernimento, a minha inteligência cognitiva é que vai me ajudar a superar qualquer mal e tomar a decisão correta. Então, Leão Deni diz, para sermos livres, é necessário querer ser livre. Querer ser livre é assumir a consequência que deu dessa escolha. Ah, eu não vou escolher, escolhe você para mim. Não adianta nada. Mesmo que eu acerte na sua escolha, você que tem que escolher. Por isso, no livro dos Espíritos, eles falam que o anjo da guarda, ele não pode interferir mudando o rumo do destino do seu pupilo, do encarnado. O anjo da guarda, ele vai orientar, ele vai dar o conselho, ele vai tentar mostrar, ele vai orientar um livro, ele vai colocar alguém para você conversar, ele vai te dar uma ideia. Só que você não consegue fazer isto se você não assumir a consequência que vai dar. Ele não vai te dar a resposta completa. Você que tem que decidir. Portanto, quando, por exemplo, um filho falar assim, papai, que profissão eu devo fazer? Por exemplo, se o Henrique me perguntar, eu devo ser dentista como senhor, ou eu devo ser engenheiro? Eu falo ali, Henrique, vamos ver, o que o dentista faz? O dentista trabalha sim, ele pode arrumar esse emprego, ele vai atender esse tipo de paciente, ele pode ter esse tipo de ramificações. Um engenheiro, portanto, já não mexe com isso, não mexe com sangue, não mexe com dor, ele mexe com construções, ele mexe com isso, aquilo. E você vai decidir. Mas se eu falo para ele, faça odontologia, porque eu faço odontologia, posso te encaminhar clientes, posso te ajudar muito mais, te dar uma assistência muito maior do que um engenheiro que nós não temos quase na família. Quase toda a minha família é formada de dentista e médico. Então, eu diria assim, faça odontologia, e ele fala, tá bom, eu vou fazer porque meu pai mandou. Mesmo que eu tenha acertado, ele vai ter aflições sendo dentista, porque ele está no prova de expiação, ele está aqui encarnado como nós. e ele pode responsabilizar a mim por essa escolha. Quando, na verdade, ele que tem que se responsabilizar pela escolha que fez. Então, vamos dizer para você aí, se você fala que escolheu mal, como que você pode provar que você não estaria pior nos seus sentimentos se fosse tomado outra escolha? Você está supondo que você estaria melhor, mas você, naquele momento, tomou aquela decisão. E não se culpem, pessoal, eu juro para vocês que eu penso assim comigo. Puxa, eu acho que eu devia ter tomado outra escolha, ter escolhido outro tipo de sabor de sorvete, outro filme para assistir, outro livro para ler. Ah, mas na hora que eu fui tomar essa decisão, eu pensei com carinho. Eu pedi ajuda a Jesus, eu tomei minha decisão, movido por tudo que eu tinha, pela minha inteligência, pelas informações que eu tinha, e tomei a decisão. Agora, se eu vi que foi errado, eu precisava ter tomado essa decisão no passado para saber que agora eu estava errado e daqui para frente eu não tomo mais. ela fica muito mais amena. Mas muito cuidado, pessoal, porque a gente às vezes se culpa demais, achando que a nossa vida está uma desgraça, porque eu tomei decisões erradas e deve ser quase sempre por isso mesmo, mas que você não teria chegado a essa conclusão que a vida está ruim se não fossem tais decisões do passado. E nós estamos aqui para escolher, para errar sim, sem problema, sem marcar a hora para errar, tá bom? As decisões que você quer tomar podem ser contadas para mamãe, para papai, para esposo, para a esposa, para o filho. Pode ser colocado no YouTube? Eu digo só para ser colocado no YouTube porque tem uns testes de honestidade no YouTube que eu quero às vezes assistir e que mostra assim, a pessoa derruba a carteira na cara da outra, meu. ela está vendo quem foi. Aí ela vai lá, pega a carteira e desvia o caminho. Poxa, me dá uma tristeza, uma depressão. que isso, irmão? Teve uma que foi pior, um cara se vestiu de mendigo, de pessoa que vivia na rua sem dinheiro, com roupas velhas, rasgadas, ele sujo, um ator. E deitou em cima de um papelão e colocou no bolso de trás da calça uma nota de 50 reais meio para fora. Vocês acreditam? Eu gostaria até que vocês escrevessem, não acredito, então é um absurdo que é uma coisa dessa. Mas daí eu mostro o link para vocês e vocês vão lá ver. Vocês acreditam que muitas pessoas bem vestidas pegavam o dinheiro desse mendigo, desse ator fazendo o papel de um andarilho, um indigente ali? Pelo amor de Deus, pessoal. Eu perguntaria, ele sabia que estava sendo filmado? Eu não sabia. Ele estava usando o anel de giges na opinião dele. Ele não sabia que tinha uma câmera ali. Agora que foi observado, ele se desculpa. Não, eu achei que eu ia devolver. Ah, pelo amor de Deus, cara, é melhor você não mexer mais porque vai feder mais. É repilante um pensamento desse. Então, Leandrinho nos pede para nós que para ser livre tem que querer ser livre e fazer esforço para vir a ser livre. Olha que importante. O que que quer dizer fazer esforço para vir a ser livre? É porque às vezes dá vontade de trair a esposa. Oh, o que você está falando? Ah, pessoal, o pastor Claudio falou uma coisa que eu concordo com ele. não vem falar para o pastor na hora que você quiser conversar com o pastor, com o padre, que você não tem atração por outras mulheres além da sua esposa. Às vezes tem até por mais em outras mulheres do que na esposa. E não é só o homem, não. Não venham as mulheres também dizerem que elas não têm atração por outros homens mais do que no esposo ou do namorado ou do noivo. Nós temos atração. É natural do nosso desenvolvimento. mas eu tenho que me esforçar para não trair. Eu tenho que falar não, não vou. Não vou fazer, cara. Eu tenho que me imaginar que por mais que eu goste e eu não gosto de beber álcool, hein? Mas que dê vontade de você beber amigo, é segunda-feira de manhã não vai tomar cerveja agora. Não, não, não vai usar droga não, cara. Esforça. Não vai fazer isso. Por quê? Porque você tem que ser livre. Você tem que se libertar das tendências da matéria. Jesus diz lindamente o homem que comete o pecado torna-se escravo do pecado. O que é ser escravo do pecado? É atender os desejos do corpo físico. Ah, você está com vontade de comer, você vai lá e come. Você está com vontade de transar, você vai lá e transa. Você está com vontade de dormir, você vai lá e dorme. Aí come de novo, aí transa de novo, aí vai no banheiro de novo, aí come de novo, dorme de novo. E só fica atendendo aos desejos da matéria, o corpo físico. Quando na verdade tinha que falar, não, chega agora, eu vou ler um pouco, vou ler um livro, vou pensar, vou filosofar, como Sócrates pedia. Não viva como um animal, viva como um ser humano, que reflete, claro, cômico, porque tem que sobreviver. Dorme porque tem que sobreviver, mas vai raciocinar um pouco, vai filosofar um pouco. É o esforço que nós temos que fazer. Allan Kardec diz para a gente, muito claro, o verdadeiro espírita, e pode ser colocado como o verdadeiro cristão, porque no Evangelho é segundo o Espiritismo, onde está essa frase. E ele fala depois também que o Espírito pode ser visto como o cristão. Então, o verdadeiro cristão se mede pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Ou seja, pela transformação moral, eu já consigo perceber um bom cristão. Puxa, houve transformação, já não há mais esforço, já houve a transformação. Mas não é só aqui que mede o bom, o verdadeiro cristão ou o Espírita. Mede-se também pelo esforço que ele está fazendo para se transformar moralmente. Então, por exemplo, merece repreensão um homem que chega num lugar e é atraído sexualmente por uma mulher sendo ele heterossexual? Não. Ele teve uma atração. Ele achou bonita, é normal. Quando ele casou, quando ele namorou, ele teve atração também por aquela pessoa. Ele não consegue blindar isso dele e colocar que agora acabou. Ele não é assim. Ancestralmente, o comportamento do ancestral e dele é assim. Mas chega um ponto que ele fala, é, mas eu tenho uma namorada em casa, eu tenho uma esposa em casa, eu tenho uma esposa do meu lado, eu não vou combinar com ninguém aqui. Ah, mas eu estou com vontade. Estou com vontade não, estou com desejo. A minha vontade não vai fazer. Eu domino e você consegue dominar. Porque na questão 909 de O Livro dos Espíritos, quando ele fala que se o homem seria capaz de vencer pelos próprios esforços as más inclinações, eles falam que sim, com muito pouco esforço. mas como são poucos dentre nós, dentre vós, os que fazem algum esforço. É, a gente não quer fazer esforço, a gente quer atender a tentação. O Chico Chauvet tem uma frase maravilhosa, ele fala, a tentação é como um cachorro bravo que corre atrás de mim e eu quero que ele me alcance. Vocês se refletiram na profundidade dessa frase? Aí você fala, ai, tentação, vai pra lá, pelo amor de Deus, tira isso de mim. Pai, por que me abandonaste? Não, não quero saber, não quero saber. É, você fala isso, mas você está doido pra ir lá, né? Você está querendo ir lá. Não faça isso, pessoal, porque a encarnação vai ser jogada fora. Então, olha só que Leandrini concluiu, libertando-nos da escravidão e da ignorância. Eu posso me considerar como vocês, nós somos escravos. Não, mas você não é nem negro, você, eu não estou falando da escravidão absurda que foi feita com os negros aqui nessa terra, naquela época, onde se colocavam em senzalas. Não é essa escravidão, isso é a escravidão da escravidão. O que eu estou dizendo é a escravidão do desejo, da dependência por droga, por sexo, por cumilança, por gloseima, por desejos da matéria e não desejos espirituais. Essa é a escravidão proposta pela doutrina espírita e que Jesus fala, o homem que comete pecado torna-se escravo do pecado. Portanto, cometer pecado, ter relação com a própria esposa, não, não é pecado. Ele não está se tornando escravo desse pecado. Ele torna escravo do pecado se ele não consegue ser fiel ou se ele não consegue ser honesto. Por quê? Porque ele quer se dar bem com o lucro, com mais dinheiro. Ele não está ganhando o suficiente pelas vias normais, pelas vias morais. Ele precisa ir imoralmente ganhar mais. Ele é um escravo do pecado e vai responder por isso. Jesus não foi escravo do pecado. Por quê? Porque no momento final da cruz ele ainda diz Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Acabou, é o que eu sou. Não tenho nada a ver com a terra. O espírito puro diz Allan Kardec, no caso ainda Cristo, mas puro, já dá para afirmar. Eles têm domínio absoluto sobre a matéria. Eu não tenho domínio absoluto sobre a matéria. Eu sei meus pontos fracos, por isso tento não dar chance para eles. Não dar chance para o azar. Se você puder andar no meio do caminho, anda aqui no meio, não anda na beirada do abismo, desbarrancou, se está caído. Não, anda em um lugar bem seguro, conhecendo-te a ti mesmo, sabendo as suas fraquezas, tá bom? Isso é muito importante. Eu tive um amigo, tenho, não vou dizer o nome dele, mas ele percebeu que quando ele começava a beber um pouquinho, nem precisava ser muito, ele ficava extremamente violento com os próprios amigos. Uma vez ele apertou o pescoço de um amigo nosso, assim, por uma discussão boba, apertou a ponto de alguém ter que separar, e ele ficou assim, apavorado do que aconteceu, e depois ele ficou totalmente envergonhado e pediu desculpa. Esse mesmo amigo, por ter tomado algumas a mais, né, e nem era demais, pessoal, mas um pouquinho que ele embriagava, ele pediu, um amigo pediu para ver uma revista que ele havia acabado de comprar, e ele cedeu. E começaram numa mesinha de bar a tomar. E esse amigo virava a revista com um pouco mais de agressividade do que ele gostaria. Ele falou, fulano, assim você vai amassar a revista, vai, vira direito. E o outro, ah, peraí, meu, ele tomou a revista da mão da pessoa e rangou página por página. Ele parou de beber. Eu falei, que excelente decisão, amigo. Se você está percebendo que você não consegue beber socialmente, então não bebe nem socialmente. E é legal aquelas pessoas que você fala assim, você bebe socialmente? Ela fala, não, eu vomito socialmente. Eu bebo tanto que na hora que dá vontade de vomitar, vou no banheiro, não vomito aqui no chão da sala, vomito no banheiro e volto para beber mais. Se você não pode fazer isso, não faça. Ah, mas dá vontade, dá desejo. Não tenha vontade, não deixe ele manifestar e você consegue. E quanto mais você vai conseguindo, mais força você vai sentindo, mais potência em si mesmo. Olha, a pessoa já deu 50 minutos, mas é só isso que eu quero concluir ainda mais com vocês. Então, libertando-nos da escravidão e da ignorância das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo uso da razão. Leão Denis sintetizou para a gente, então, aqui a lei de liberdade. O que é essa liberdade, afinal de contas, é não ser escravo da matéria. O que é ser escravo da matéria? É atender as paixões baixas, substituindo o império das sensações, usar droga, fumar coisas erradas, injetar coisas erradas. Essas sensações baixas é para que a gente se liberte delas. Por isso estamos encarnados, para provar para Deus que já estamos com desejos e vontades manifestadas no bem. Não ter essas paixões baixas pelo uso da razão. O que vai nos ajudar, então, a não trair uma mulher? Não é o instinto, não, o instinto da vontade. Não é o desejo, não, o instinto da vontade. É o uso da razão. Eu não vou fazer isso, porque lá em casa tem uma companheira que roeu o osso comigo já, que fez muito por mim e que eu a escolhi como companheiro. E se nós combinamos isso, eu não vou fazer errado. Eu digo fidelidade, mas pode ser qualquer coisa. Eu não vou usar droga. Por quê? Porque me foi emprestado um corpo físico para essa encarnação. um corpo físico que Deus preparou com muito carinho para que nessa encarnação eu fosse bem sucedido. Eu não vou desrespeitar assim, meu pai, e esse corpo maravilhoso que ele me emprestou. Eu quero devolver a terra, toda a matéria orgânica que vai um dia acabar, virar pó, mas porque o prazo de validade dela acabou. Mas não porque eu detonei, eu fiz mau uso atrás de paixões e sensações baixas e que eu não conseguia me dominar. Quando consigo me dominar, com poucos esforços, eu consigo e eu digo que consegue mesmo. Tá bom? E só para concluir, pessoal, vou falar uma frase do Humberto Gessinger e ler um trecho de um livraço aqui para vocês que eu concluí, que é o livro Duna, que eu recomendaria que vocês lêssem. É muito bonito, pessoal. É uma delícia. Não vê televisão, não. Lê livro. É muito mais legal. E leitura é hábito, pessoal. Como é que você aguenta ler tanto? Eu não lia tanto assim no começo. E pode ser que o hábito veio não dessa encarnação, mas veio de outra encarnação. Eu dou minha palavra para vocês, pessoal. Tem amigos que sabem. A Thaís sempre está vindo em casa para as transmissões, sabe. Tem vezes que eu chego do trabalho correndo, ali seis e meia, tomo um banho rápido, como alguma coisa, sento ali sete e meia e fico até perto das três horas da manhã sem levantar da leitura. Com paixão, com vontade de ler. Ah, mas eu não gosto desse tipo de leitura. Procura uma que você gosta. Vai naquela que é mais fácil por enquanto. Começa naquilo que você gosta de fazer. E automaticamente você vai adquirindo esse hábito e vai fazendo falta. Vocês já não ouviram falar, e muitos aqui fazem academia, que quando você não vai na academia, você sente falta. O corpo não pede. É, o meu não pede academia, não. Ele pede leitura. Mas eu sinto isso. E é uma delícia o que se aprende, o que se capta, o que se vive dentro de uma leitura. A tua mente vai abrindo, você vai expandindo a tua cabeça. Você procura a palavra que você não conhece, você associa a um outro livro, você associa o evangelho a doutrina espírita. Aquilo vai se sedimentando, vai confirmando, vai confirmando. É uma delícia, pessoal. E eu diria isso pra vocês. Então, Humberto Guesen falou uma frase assim, das escolhas erradas. Essa música se chama O Preço. O preço que se paga às vezes é alto demais. Agora pago os meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Pensei que era liberdade, mas na verdade eram as grades da prisão. Eu acho que nessa canção ele fala sobre drogas. Ele fala o preço que se paga às vezes é alto demais. Cheirar cocaína deve dar um prazer. Não é possível que as pessoas se entregam tanto vendem coisas valiosíssimas, bens materiais, perdem o emprego, se entregam as drogas, ficam na sarjeta, só quer cheirar craque, só quer fumar craque, só quer fazer aquilo. É, deve dar um prazer. Deve ser. Só que a sensação baixa. É da matéria, é do corpo físico. E o preço que você paga é alto demais. Poxa vida, se eu falasse assim pra você, quer dar uma volta na minha Ferrari? Cara, você tem uma Ferrari? Eu não tenho, só supondo. Cara, que delícia, quer dar uma volta? É, custa 10 mil reais se dá a volta no quarteirão. Cara, 10 mil reais? É, mas cara, você vai ver o que é um carro, meu. Você dá uma acelerada nele. Ah, tá muito caro esse preço. É, é gostoso dar uma volta numa Ferrari, mas depois eu vou ficar fazendo empréstimo pra dar uma volta na coisa. É alto demais o preço da droga? É alto demais o preço da escolha errada? Então ele diz, o preço que se paga às vezes é alto demais. E a gente não deveria pagar um preço tão caro, porque às vezes é mais uma encarnação que nos foi oferecida. Eu sempre termino com uma poesia, mas eu queria terminar com uma leitura desse livro que eu vou falar pra vocês. O livro é Duna, tá bom? É um sci-fi que é maravilhoso de um escritor que se chama Frank Herbert e ele conta a história já de uma situação muito à frente do nosso tempo. Aqui passa no ano 10.111, mais ou menos. Nós estamos no ano 2.000. Imagina, no ano 10.000 ele chega até a fazer profetizações aqui do que pode ser que está acontecendo no futuro. Se alguém já leu, escreve aqui pra mim. eu gosto muito de ler, de saber que vocês já leram pra gente conversar. Chama Duna. Duna é o nome de um planeta onde algumas pessoas vão pra lá. E o protagonista dessa história se chama Paul. Ele vai passar por um teste. Um teste que é feito com ele que é um teste de instinto. Olha que interessante. Ele vai colocar a mão dele dentro de uma caixa e uma ministra lá, não é ministra veneranda não, é uma veneranda madre, Helen Giles ela vai fazer um teste com ele de que ele vai sentir muita dor naquela mão mas ela só se informa isso pra ele quando ele coloca a mão lá dentro mas se ele tirar a mão dele ele estará obedecendo ao instinto que qualquer animal puxaria a mão pra fora tá machucando o animal ele puxa ele sai correndo mas se ele tirar a mão dele ele morre porque ela tinha um gonjabar que era uma agulha envenenada que tava no pescoço dele. E pra que esse teste? Ele faz essa pergunta e ela vai responder olha só que legal pessoal ele diz vamos logo com isso ela a senhora ralhou você tem coragem isso é inegável bem veremos meu senhor ela se inclinou na direção dele e abaixou a voz reduzindo quase a um sussurro você sentirá a dor nessa mão dentro da caixa mas se retirá-la tocarei seu pescoço com o meu gonjabar e a morte será tão rápida quanto o machado de um carrasco então ela vai fincar aquela agulha envenenada dele ele vai morrer ali na hora como uma guilhotina que corta a cabeça como o machado de um carrasco se remover a mão o gonjabar tomará a sua vida entendeu? ele perguntou ela perguntou pra ele então ó você vai enfiar a mão aqui dentro vai sentir uma dor forte nessa mão se você seguir teu instinto de tirar a mão você perde a vida se você não seguir teu instinto e ficar com a mão lá dentro você não perde a vida o que que é melhor? como Jesus perguntou ganhar o mundo e perder a tua vida ou é melhor ganhar a tua vida e perder o mundo olha que lindo ele pergunta assim pra ela o que há dentro dessa caixa? ela responde dor simplesmente dor até legal que vocês vejam não sei se vai dar foco viu deu, tá tá acho que tá por aqui assim, sei lá tá bom beleza então o que há dentro dessa caixa? ela fala dor não lhe parece pra vocês pessoal uma representação assim o que há num planeta de prova e expiação? dor aflição no mundo tereis aflições Jesus não fala no mundo tereis alegrias no mundo tereis aflições então ela continua assim ele sentiu um formigamento aumentar na mão e doer muito com uma coceira aí ela diz assim já ouviu falar de animais que roem a pata para escapar de uma armadilha? é o tipo de truque que um animal usaria um ser humano ficaria preso olha isso resistiria a dor e fingiria estar morto para que pudesse matar o caçador e acabar com essa ameaça e sua espécie então veja que interessante ela já faz uma comparação aqui como nós estamos fazendo sobre a dor sobre o instinto e é o comportamento daquele que usa por instinto ou usa a razão aí ele fala assim por que está fazendo isto? ele indagou e a resposta para determinar se você é humano eu vou mostrar de novo tá aqui pessoal tá dando foco aí? tá né? o que ela quer dizer isso? como assim? pessoal eu sou humano e aí ele é o filho do Duque do Duque Leto ele fala ousa dizer que o filho do Duque não é um ser humano? ele não estava captando ainda era um jovem rapaz o que ela quer dizer? se vocês pessoal ela quer dizer isso para a gente somos humanos vamos aguentar essa dor não vamos fugir da briga não vamos tirar a mão da caixa essa caixa é a representação do planeta que nós entramos porque chega um ponto eu vou dar um spoiler aqui que a dor fica a tal ponto a tal ponto que ela já percebe que ele não vai tirar a mão e ele consegue ficar com a mão só que ela fala pode tirar a mão da caixa ele fala eu vou tirar eu vou ver só um cotoco porque a minha mão foi incinerada de dor ele sentia a carne dele queimar só que quando ele tira a mão ela estava intacta e aí ele fala nossa ela fala é um tipo de dor uma irradiação nervosa falsa que não causa lesão por mais dor que sintamos aqui por mais que o nosso corpo seja judiado o nosso espírito está ileso não vai ser agredido Deus não deixa é impossível não há lâmina que corte o fogo que destrua o espírito então eu sei que vai chegar um dia que nós não vamos sofrer mais que vai chegar o dia que nós não vamos precisar mais do gonjabar e das caixas que provocam dores falsas nós não vamos precisar mais reencarnar mas esse dia não é hoje nesse dia teremos aflições nesse dia teremos tentações e como cachorros bravos vamos querer que ela nos alcance mas eu quero pedir uma coisa para vocês eu não quero pedir que vocês não sintam o desejo mas eu quero pedir que vocês resistam que vocês não se entreguem vai aos pouquinhos vai aos pouquinhos ganhando mais e mais confiança em si mesmo vai aos pouquinhos acreditando mais em si mesmo conhecendo mais em si mesmo e não é vergonha nenhuma não ir num local que você não consegue dominar não é vergonha nenhuma não beber álcool caso o álcool te deixa violento demais isso é coragem isso é discernimento isso é razão todos nós temos fraquezas e é orientado que a gente não dê chance a essas fraquezas conhecendo-nos a nós mesmos e vai ter um dia que como Jesus falou ele vai em qualquer lugar ele pode ir ele não se contamina ele é como uma luz que mergulha no lodo mas a luz não fica suja ela sai do outro lado limpinha e isso é o que eu queria dizer para vocês pessoal quanto tempo deu aqui? deu uma hora e dois o Chico Xavier que é o centro espírita que faz essa palestra de hoje um tempo estava entrando numa casa de algumas pessoas que eram consideradas pessoas de má vida e começou a ficar aí na boca do povo não, o Chico está indo lá tem garotas de programa lá não sei o que não sei o que e o Chico consultou o Emmanuel falou é Emmanuel poxa, eu estou indo lá com tanta boa intenção eu não tenho intenção nenhuma de fazer nada com aquelas garotas eu só quero ajudar mas está um falatório aí o que você acha que eu devo fazer? você acha que eu não devo ir mais? você acha que é perigoso eu ir lá? Emmanuel deu uma resposta tão sábia pra ele falou, Chico eu não tenho medo nenhum de que você pode ir lá que você consegue ir lá a minha preocupação é se você é capaz de sair de lá e isso que é o grande perigo na nossa vida a gente se conhece a gente sabe o que a gente gosta e se isso não pode ser colocado no YouTube contado pro pai pra mãe, esposa ou esposa ou filhos não faz não faz porque você está indo contra você mesmo mas se você resistir como é o pedido que faço você vai estar tomando as rédeas da sua vida e mostrando a Deus que você já se oferece a um planeta melhor um planeta regenerador porque você passou da nota de corte que mesmo que não tenha sido moralizado ainda você não está se esforçando pouco pra melhorar o verdadeiro espírita é aquele que se nota pela sua transformação moral mas também pelos esforços que faz para domar as más inclinações vamos combinar uma coisa eu domo as minhas más inclinações daqui você doma as suas más inclinações daí e a gente se encontra num planeta muito melhor combinado? um beijão a todos fiquem todos com Deus que keeping por favor então vamos até a próxima vamos empez Obrigado.